Que tal trazer a filosofia para o seu dia-a-dia através de podcasts? Foi com esse propósito que alunos de graduação, pós-graduação e professores da UFSM criaram o projeto Podcast Todavia, a pesquisa em filosofia encontra a blogosfera. Serão 20 programas que promovem a divulgação e popularização do tema. Os podcasts são disponibilizados em arquivos individuais de áudio e transmitidos gratuitamente pela plataforma digital de Spotify. A filosofia historicamente está acostumada a ser interpelada, tanto pela sociedade civil quanto pelo Estado, para que justifique a sua função. Bom, o importante é que a gente encontre ferramentas de comunicação que possam ir um pouco além daquelas publicações em revistas especializadas ou mesmo nos eventos acadêmicos que a gente realiza para a nossa comunidade. E nós encontramos na ferramenta do podcast uma maneira fácil de divulgar a pesquisa que é realizada aqui no nosso departamento. Alguma vez você já pensou sobre o que a filosofia tem a dizer sobre o casamento? Dentro dessa temática, entre os dias 25 e 28 de janeiro de 2021, o Departamento de Filosofia da UFSM irá promover o evento virtual até que a razão nos separe. Críticas filosóficas do casamento. Se você se interessou pelo assunto e quer saber mais sobre a programação e sobre os convidados, basta acessar o site e as redes sociais do evento. Críticas filosóficas do casamento. Críticas filosóficas do casamento. Críticas filosóficas do casamento. Críticas filosóficas do casamento.